Pede na voz, estourou e não tem jeito Arroba Murilo Brandão, senhor Yuri Soto Grave, Gil 600 Peraí né bebê, o que tá acontecendo? O bairro todo, minha favela, sabe que eu tô te pegando E pra que isso bebê? Badalola nas quebradas, entre quatro paredes É puxão de cabelo, é murro na costela E tapa na cara, ela só sentada, só sentada E eu só botada, só botada, só botada Na minha chora, ela só sentada, só sentada No malão, e eu só botada, só botada Na minha chora, ela só sentada, só sentada No malão, e eu só botada, só botada Só botada Na minha chuta Ela só citada Só citada Só citada No malota E eu só botada Só botada Só botada Na minha chuta Saúba Paredão Renan Paredão Caí Paredão Arroba Yuri Moda Salve, salve toda a galera da divulgação do Youtube e do Instagram Ted na voz, estourou e não tem jeito P.GabrielCD Chavasca gravações Zaya do corte, o gordinho gosta Peraí né bebê O que tá acontecendo O bairro todo, minha favela Sabe que eu tô te pegando E pra que isso bebê Badalola nas quebradas Entre quatro paredes É puxão de cabelo É murro na costela E tapa na cara Ela só sentada Só sentada Só sentada No malota E eu só botada Só botada Só botada Ela só sentada Só sentada Só sentada No malota E eu só botada Só botada Só botada Na minha chuta Ela só sentada Só sentada Só sentada No malota E eu só botada Só botada Na minha chuta Peraí né bebê O que tá acontecendo O bairro todo Minha favela Sabe que eu tô te pegando E pra que isso bebê Badalola nas quebradas Entre quatro paredes É puxão de cabelo É murro na costela E tapa na cara Ela só sentada Só sentada Só sentada No malota E eu só botada Só botada Só botada Na minha chuta Ela só sentada Só sentada Só sentada No malota E eu só botada Só botada Só botada Na minha chuta Ela só sentada Só sentada Só sentada No malota E eu só botada Só botada Só botada Na minha chuta Pede na voz Estourando Tem jeito